Iniciando a entrevista coletiva com o atacante Bruno Santos, conhecido também como Dentinho, que retorna à equipe do Botafogo para a sequência da temporada. Bruno, a primeira pergunta, o que a passagem por Bragança agregou em sua carreira? Trace um comparativo do Bruno que deixou o Botafogo e que retorna ao time para a Copa do Brasil e Série B um ano depois. Cara, a minha passagem por Bragança acredito que foi muito boa, onde tive muita sequência de jogos e acredito que eu sou um cara mais experiente para o Botafogo. A próxima pergunta para você, Bruno, por que você acha que seu destino não foi o mesmo do Caetano, que foi comprado pelo Red Bull? O que faltou para você ser vendido? Cara, acho que não teve um acordo entre as diretoria, mas para o Botafogo eu estou pronto, para o Botafogo eu me sinto pronto e vou em busca dos meus objetivos aqui com o Botafogo. A próxima pergunta, Bruno, você foi reintegrado ao elenco do Botafogo após o empréstimo. O que ficou definido entre você e o departamento de futebol profissional? Vai fazer parte do elenco para as competições ou poderá ser emprestado ou negociado futuramente? Cara, igual eu acabei de falar, estou pronto para o Botafogo, quero jogar o quanto antes. E acredito eu que o professor vai me usar e eu quero estar o quanto antes dentro de campo para ajudar o Botafogo. E a última pergunta para você, Dentinho, você ficou frustrado por não ter sido negociado com o Bragantino após o fim do empréstimo? E por ser de Ribeirão, como você e sua família estão nesse momento com a sua volta para atuar na cidade? São todos botafoguenses? Cara, frustrado eu não fiquei não. Bom, acredito que faz parte do futebol, isso faz parte. E a família, claro, ficou bastante feliz por estar perto também, na minha cidade e o Botafogo que me revelou também. E é um clube que tem muito a crescer ainda mais. E aí E aí E aí Obrigado.